Acabou a farra! Versus dois acusados de invadir condomínios em Maceió. Delegada diz que a polícia está em busca de mais criminosos. Fábio Araújo abre o programa direto, meu filho! Olha, a bandidagem se especializando por um lado e a polícia acompanhando o mesmo ritmo, ou até a frente do tempo. A delegacia de roubos conseguiu com a polícia militar interceptar dois bandidos que estariam tentando roubar, arrombar um condomínio na parte alta da cidade. E olha toda a ferramenta que está já à disposição e posse da polícia com dois profissionais da área da construção civil. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com os dois e tentar ouvir as explicações. Mas quanto a isso, o alto de prisão em flagrante está sendo lavrado nesse momento. Doutora Maria Angelita, a delegacia já vinha investigando esses rapazes ou a denúncia partiu de algum morador que observou no momento que eles estariam tentando invadir o condomínio? Na verdade nós já vimos investigando diante de outras ocorrências que já tinham havido naquelas remediações. Então a gente já vinha investigando e estávamos próximos lá na área quando nós fomos acionados. Doutora, de que maneira eles atuavam? Na verdade eles tentam entrar nesses condomínios de luxo por trás, pela mata, exatamente utilizando essas ferramentas para furar o muro, destruir o obstáculo ali e aí depois invadir as residências, render os moradores e subtrair os objetos de valor. Pelos fundos do condomínio e dos condomínios nos quais eles já teriam invadidos, não despertava atenção da parte de segurança, vigilância. Vocês estão observando aqui em casa, a gente tem aqui maquita, marreta, alicate de corte, faca, essas lixas que cortam concreto, quer dizer, são especializados já nessa área, já tem prática. A senhora já investiga também a possibilidade de outras pessoas que fazem parte dessa quadrilha? Isso, exatamente. Na verdade nós já sabemos que existem outras pessoas envolvidas, que o grupo é muito grande e que nesse momento a gente conseguiu prender esses dois elementos, mas a gente continua a investigação, a qualquer momento a gente pode estar prendendo outras pessoas também. Doutora, o que não é de se estranhar, já tem antecedentes criminais? É, todos os dois já tem passagens, inclusive passagens por roubo também, na verdade a gente sabe que o ladrão gosta de reincidir, infelizmente. Então, aí ficou alerta para as pessoas que moram em condomínios, né? A gente tem até, inclusive, que elogiar a ação do segurança do condomínio foi muito rápida, acionou a polícia militar, acionou a polícia civil, a gente conseguiu agir em conjunto bem rapidamente. Doutora Maria Angelita, como é que fica a situação desses dois elementos? Eles estão respondendo, sendo autuados em flagrante por tentativa de furto, muito qualificado, porque foi mais de uma pessoa, também com rompimento de obstáculo, e a gente não descarta a possibilidade de enquadrá-los também numa associação criminosa, posteriormente, quando a gente vier a prender os demais integrantes do grupo. Se queira, daqui a pouquinho eu volto já conversando com um profissional, aliás, dois profissionais aí, da área de construção civil. São pedreiros, segundo o mesmo ali, confessou também já tem antecedentes criminais, conforme a doutora explicou, e a gente vai saber ouvir e tentar entender os motivos pelos quais levaram os dois a utilizar esse tipo de ferramenta para arrombar muros de condomínios aqui na capital para cometerem mais um ato criminoso. Eu volto já.